Nunca fui fã de Pablo Marçal, nunca sequer assisti uma de suas palestras, mas não se pode negar que ele foi criminosamente caluniado pela jornalista Natuza Neri, da Globo News. E também não se pode negar que isso tem todo o indício de indução do ministro das Comunicações, Paulo Pimenta, do suposto governo Lula. Após ser divulgado por Marçal de que seus caminhões estavam sendo barrados no Rio Grande do Sul, Pimenta divulgou um áudio em que acusa fake news de grupos bolsonaristas. Sempre Bolsonaro. Em seguida, Neri vai ao programa para acusar sob pretexto de informar que grupos ligados ao ex-presidente estariam prejudicando o socorro às vítimas das cheias. Foi mais longe e atacou Marçal abertamente. Segundo ela, o influenciador estaria sendo irresponsável ao denunciar falsamente que os caminhões com toneladas de doações estariam sendo impedidos de seguir adiante e que muitos produtos estariam sendo retirados para reduzir o peso do caminhão. Marçal chamou Natuza Neri de incompetente e de irresponsável e mostrou vídeos com reportagens da Record e SBT informando sobre os barramentos e anunciou a ação judicial com pedido de retratação e indenização. É de uma irresponsabilidade. Isso partiu de um endereço certo. Isso partiu de um coach chamado Pablo Marçal, que postou um vídeo contando essa mentira. Mas como que chama essa repórter? Natuza. Natuza, você é uma repórter incompetente. Você não teve o trabalho de pesquisar seus colegas da Rede Record, do SBT, que tem vídeo mostrando isso de outras reportagens. Você não assistiu esse vídeo aqui. Assiste esse vídeo aqui, sua miserável. Ajuda, todos unidos, pelo Rio Grande do Sul. Enquanto isso... O NTT estaria barrando caminhões de defesa civil, com ajuda humanitária, porque não tem nota fiscal e o caminhão parece que está um pouco acima do peso, dos quatro que a gente tem aí. Viu, tá? Sem condição o caminhão truque, viu? Esse caminhão aqui é complicado, mano. Se não ficar no peso correto, é zoa demais. Mas o meio do caminhão está tudo vazio. Parece que vocês, dessa emissora, estão recebendo alguma coisa para passar um pano aí do que está acontecendo. Eu exijo retratação. Vocês não são do Ministério da Verdade. Vocês estão com vagabundagem querendo mudar a opinião pública. Ninguém vai cair nessa conversinha. Natuza Nery atacou empresários e motoristas que foram os denunciantes. Atacou também as outras emissoras de televisão, seus próprios colegas. Tudo para agradar ao ministro das Comunicações, o famoso montanha da planilha da Odebrecht e que segue impune, porque no Brasil é sempre assim. Outra reação foi do prefeito Júnior Straymberg, de Feliz, no Rio Grande do Sul. Ele contestou a fala da ministra do Planejamento, Simone Tebet, que disse o seguinte. O governo ainda não liberou recursos para atender a situação do Rio Grande do Sul porque os prefeitos não fizeram seus pedidos. Ele disse ainda que, no momento atual, são muitas as necessidades e as cidades rio-grandenses necessitam de todo tipo de ajuda. Confira. Mas a gente não tem essa pronta resposta das instituições a nível estadual e federal, principalmente federal. Porque tu liberar emendas, emendas de 2023, 2022, 2021, são recursos que a população já está esperando para obras, inclusive, já licitadas. A gente precisa de dinheiro na veia, dinheiro na veia para poder trazer água, poder trazer comida, poder estabelecer os nossos serviços, poder colocar uma infraestrutura viária. A gente tem uma ponte, a cidade de Feliz é cortada por um rio. A gente teve uma ponte na rodovia estadual que caiu. De que forma eu vou reconstruir essa cidade e permitir que as cidades no entorno possam se manter conectadas para, inclusive, garantir o avanço do desenvolvimento econômico da nossa Feliz? Não só da nossa Feliz, mas da nossa região. Então, usar as redes sociais e usar a televisão para dizer que os prefeitos ainda não se manifestaram, ainda não conseguiram preencher seus formulários, isso é uma inverdade profunda. E que possamos reverter isso o quanto antes. Simone Tebet poderia passar sem essa, mas para quem já diz tanta asneira durante oportunidades anteriores e depois foi publicamente desmascarada, uma a mais ou a menos não faz diferença. É sina do suposto governo do PT e seus desvairados integrantes. Se a gente for analisar realmente ao pé da letra, é abominável o comportamento da Globo News. Em qualquer outro país do mundo, essa emissora já teria sido punida com uma suspensão da sua transmissão pelos órgãos competentes. Se tivéssemos, é claro, órgãos autônomos, independentes, mas não temos. O Paulo Pimenta, quando ele fala em fake news, a gente lembra um pouco, na época do Mensalão, quando ele divulgou uma lista de deputados federais que teriam recebido supostamente a propina do PT. Depois ficou comprovado que tudo não passava de uma grande mentira, sendo ele, portanto, um dos pioneiros na propagação de fake news na política brasileira, na forma como se compreende atualmente, na forma como eles querem que a gente compreenda atualmente. Mas olha, o governador Jorginho Mello, de Santa Catarina, afirmou, peritoriamente e diante de um servidor público que estava ao seu lado, que realmente a ação da Agência Nacional de Transporte Terrestre, a ANTT, não era fake news, era tudo verdade. A própria ANTT, posteriormente, divulgou uma nota confirmando que realmente houve a parada de caminhões, a determinação de parada aos caminhões. Em seguida, baixou uma norma em que todos os veículos podiam seguir adiante com a ajuda para o povo do Rio Grande do Sul. Um fiasco, um verdadeiro fiasco, o comportamento do governo, do suposto governo, que deveria ser um comportamento magistrado.